E essa é a música que eu dedico de coração pra minha mãe querida A noite passada eu sonhei com você A noite passada pensando em que vem E na madrugada sofrendo sem você Por isso eu te peço, baby, volte pra mim E não me deixe só E não me deixe só E não me deixe só Eu sei o que faço no instante de ti Baby, volte pra mim E não me deixe só E não me deixe só Baby, volte pra mim E não me deixe só Eu não me desisto 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 Eu não me desisto